O público jovem era a maioria no auditório da Escola do Legislativo. Participantes do programa Aprendiz Integrado ouviram atentos as orientações que interessavam também ao público em geral. Afinal, quem não quer descobrir as próprias potencialidades, propósitos e estratégias pessoais para alcançar o sucesso? Em nossa vida, devemos trabalhar com metas. E hoje, a gente aprendeu mais sobre as nossas metas do nosso futuro. Para a gente que é jovem aprendiz, é um aprendizagem a mais que a gente tem, além do curso que a gente aprende, como a gente definir verdadeiramente nossas metas e cumprir. A palestrante Geisa Kalini, que é coach, especialista em gestão de pessoas, mostrou, por meio de vídeos e da interação com o público, os caminhos do autoconhecimento, autocontrole e da superação de dificuldades, estimulando competências e definição de metas. Eu trouxe uma abordagem sobre como você descobrir suas reias metas, levando muito em consideração que o processo ocorre de dentro para fora. Então, fazendo justamente um ciclo, passando pela autoconfiança, autocontrole, autoconhecimento, e a partir daí, identificando quais os pontos fortes que você pode estar potencializando e que guiarão você a concretizar de fato o objetivo proposto, sem se sabotar tanto ao longo do caminho. E é extremamente importante você parar para analisar e colocar em ordem de prioridade tanto os seus objetivos, quanto os seus valores, quanto as estratégias que você vai estar definindo. Então, sempre que você realmente traça esse caminho, onde você coloca ponto por ponto e você começa a ter foco, a agir de acordo com o que você definiu, a analisar os resultados e entrar nesse processo de melhoria contínua com base no que você fez, você vai percebendo que os resultados vão tornando-se diferentes e nos levando de fato a atingir em todos os campos propostos o que nós queremos alcançar. A gente tem que acreditar primeiro que a gente é capaz de alcançar os objetivos, definir as metas de direito, saber que elas têm que ser alcançáveis, não adianta a gente viver de ilusão acreditando que vamos alcançar tudo, porque não é bem assim. E a palestrante, às vezes, ela passou de forma bem detalhada como a gente deve iniciar esse processo de mudança e de estímulo, de motivação para que a gente consiga os nossos objetivos. Oferecendo cursos e palestras inteiramente grátis, a Escola do Legislativo já tem uma vasta programação para 2020 e cumpre a proposta de colaborar em propagação de conhecimento, capacitação profissional e acesso facilitado ao crescimento pessoal. Esse ano de 2020 vai ser um ano bem agitado, bem movimentado. A gente está começando o ano com essa palestra motivacional e, em seguida, temos vários cursos de aperfeiçoamento para estimular, proatividade. Esse é o nosso objetivo. A gente tenta trazer os servidores, mas também a gente tenta trazer o público no geral.